Tefatinha, cadê o café, Tefatinha? Tá no fogo ainda, é? Já tá pronto, meu amor! Não, não, olha! Bora tomar um café! Já tá aí com o charco, meu filho! O café já tá feito! Pronto, tudo certo! Tefatinha, o povo fica perguntando sobre as nossas perguntas, mas ela que fica me enrolando toda vez! Não é não, Tainha? Ela fica com vergonha? O garotinho não tem tempo! O garotinho não tem medo de garotar! Mas é porque ela não quer! Eu quero sim! Tem muitas respostas para as perguntas que vieram! Pois então, vamos fazer amanhã, viu? Amanhã eu vim de manhã pra gente tomar café, e a gente solta as perguntas! Pronto! Então amanhã eu vou solto! Gente, é o seguinte, eu soube que a minha assessora, a amiga aqui, né? Perdeu o celular, a celular dela tá péssimo! Então o que eu falei pra ela? Queimou! Tô começando, queimou, não foi? Foi! Mas é o seguinte, a minha conta tá com 3, quase 4, então já comecei aqui, comecei com 500, o iPhone 14 pra Max é quanto? Tá 8,100 se não me engano! 8,100, né? Então vamos fazer a nossa fresinha aqui da Blaze, pra me dar esse presente pra ela! Então vamos lá, peraí! Deixa eu parar esse aqui, deixa eu ver qual foi o valor! Ó, já ganhei 2.005, pronto! Já subiu aqui o meu valor! Quando completar 8.000, acho que 8.000 dá pra comprar, tá? Na próxima a gente já consegue bater a meta! Na próxima a gente consegue, então vamos lá! Vamos ler! Tem que bater essa meta! E ela não pode sair daqui sem esse celular, porque como é que você vai trabalhar, meu dia? Ela vai se embora hoje e já sabe qual vai ser o celular, né? O iPhone 14 pro Max, eu sou ousado, ué! Quanto mais vai subindo o valor aqui, ó, e vai aumentando, então vamos lá! Tenho que dar hoje o celular pra ela! E tá sabendo do novo jogo que tá vindo, né? Blinco! É, minha filha, em breve eu venho aqui e mostro pra eles! Vai, meu filho, sobe! Tá bom? Tá bom? Deixa eu ver o meu valor! Tá bom demais, peraí! Deixa eu parar! Qual foi o meu valor? 3.000 e pouco! Subiu pra 7.762! Não pode deixar o valor! Não, meu filho, já pode deixar que o resto eu coloco e tudo certo, meu filho! Eita, menino! E como prometido a ela, né, fui lá, já comprei, saquei primeiro, né? Já comprei o iPhone 14 pro Max pra ela, agora vou dar de presente, né? Será que ela vai gostar? E como prometido, vocês sabem, né? Eu falei pra você que se desse certo, eu ia lá e dava o seu presente, porque, assim, eu não queria deixar vocês ir embora sem o celular! Então, com uma beleza diferente, né, gente? Eu fui lá, saquei e tá aqui o seu iPhone 14 pro Max! Sério? E ainda o roxo! Não acredito não! Vá, minha filhinha! Não acredito não! Vá, meu filho, tudo certo! Obrigada, amigo! Agora tô de paz! E o cabalinho agora vai ficar tudo certinho! Tudo certo! E ainda tá alto, minha gente, até hoje! Oi! E ainda falta outra pessoa! Quem? Quem falta? E ainda falta outra pessoa! Quem? Quem? A senhora já tem! Claro que eu tenho! Quem? Falta! A Tainha! Vamos saber depois! A Tainha não já tem, não? Tenha também! Quem sabe ela não é a próxima? Quem sabe? Pode ser a próxima! Amém, senhor! Tainha! Minha filhinha, gostou do iPhone? Olha, já estou usando! Que presentinho, hein, minha filha! Que presentinho! Que presentinho, tia! É o melhor presente da vida, bebê! Sei! Tudo certinho! Ainda se trema até hoje! Tainha! Thaís, da família só faltava você mesmo, do iPhone, né? Só! Só faltava ela, não foi, tia? Isso que a pressão dela ainda tá alta, minha gente! Thaís, eu tenho uma proposta pra Thaís! Hoje eu não posso falar! Amor! Mas amanhã, se prepara! Mais uma vez, me deixou da noite assim, Rosa! Tudo vai depender de você, viu? Eu vou pegar no seu pé dessa vez! Então, se prepara! Agora, eu quero ver! Amanhã, eu solto aqui essa proposta! Mais uma noite sem dormir, ansiosa! Não! Vai ser bom pra você! E aí, tudo é bom! Eu sei que é! Amigo, o que é isso aqui, hein? É brincadeira! E já traz as carnes, hein? Exato! Traz não, né? O papai já pagou, não foi? Deixa eu trabalhar! Ah, o que? É folgado! É o almoço aqui hoje, hein? É não!